Olá pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo bem. Hoje vou fazer uma deliciosa sobremesa de manga. Estou aqui com uma manga. Estou aqui também com 450 ml de suco de manga. Esse aqui é aquele suco concentrado que vem no vidro, né? Vem na garrafa. Ele é bem concentrado. E vou utilizar também uma gelatina incolor, um creme de leite e um leite condensado. Então eu vou descascar a manga, vou picar em pedacinhos e já volto para nós continuar a nossa receita. Então continuando aqui a nossa receita, já descasquei a manga, já derreti a gelatina também no micro-ondas. Você hidrata ela, depois leva ao micro-onda por 15 segundos e derrete ela dessa forma aqui. Aqui a manga também eu piquei ela dessa forma, em pedacinhos bem miudinhos. Porque eu vou deixar os pedacinhos no meio, né? Se você for bater no liquidificador, aí bate tudo junto. Agora, primeiramente, vou colocar aqui o nosso leite condensado. Você pode utilizar da marca que você quiser, se você tiver também, se for mais acessível a bolsa aí, né pessoal? Enquanto isso, eu já te peço, se for novo por aqui, já deixa lá o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal também. Isso vai ajudar muito aí no crescimento do canal. E não custa nada, né? É só clicar no botãozinho se inscrever e se inscrever, ok? Coloquei aqui também o creme de leite. Agora eu vou misturar muito bem. Pessoal, essa sobremesa é muito simples, mas é deliciosa. Um sabor delicioso que a manga tem. Não sei se você gosta de manga. Se você gosta de manga, deixa aí nos comentários pra mim, ok? Olha só, já misturando aqui muito bem. E agora, agora eu vou colocar aqui a nossa gelatina sem sabor. Eu estou utilizando a sem sabor porque eu estou colocando o suco concentrado de manga. Mas se você quiser colocar gelatina com sabor... Aliás, eu não sei se tem gelatina de manga, eu acho que não. Pelo menos por aqui, eu acho que eu nunca vi, não. Então vamos lá. Agora eu vou misturar aqui o suco. Esse suco, ele é bem grosso, né? A consistência dele é bem cremosinha, assim. Vou misturando aos poucos, né? Porque estou fazendo com fuê. Aí é mais fácil pra poder misturar aí, pra ficar bem misturadinho mesmo. No liquidificador não tem esse problema, né? Você pode bater tudo de uma vez só. Agora misturando muito bem até deixar ele a consistência bem homogênea, né? Bem concentrada. Agora eu vou misturar aqui um pouco da manga e vou deixar só um pouquinho pra poder colocar por cima, depois que tiver já congelado, depois de levar à geladeira, né? E agora, pessoal, vou transferir aqui pra esse refratário e vou levar à geladeira por mais ou menos umas duas horas, por aí, tá ok? Assim que ele firmar, eu volto pra gente poder ver como que vai ficar essa delícia. Aí depois que você colocar, você mexe um pouquinho com a espátula pra poder espalhar muito bem aí os pedaços, pra poder ficar por igual aí na sua sobremesa, né? Isso aqui vai ficar um mousse muito gostoso, uma delícia mesmo. Aí mexeu, misturou muito bem, é só levar à geladeira e deixa lá por umas duas, três horas. E aí eu volto pra mostrar como ficou. Olha só, pessoal, a nossa gelatina já ficou boa. Ela não deixei muito tempo, ela não está totalmente dura, mas eu vou mostrar que eu quero ela mais cremosa assim. Se você quiser ela mais firme, você pode deixar por mais tempo na geladeira, ok? Aí eu coloquei por cima aqui os pedacinhos de manga, só pra enfeitar um pouquinho mesmo, identificar, né? Eu vou tirar aqui pra vocês verem como ficou. Ficou uma delícia, ficou bem cremosa. Igual eu falei, ela não ficou muito dura, muito firme, né? Porque eu não deixei muito tempo, porque eu quero ela mais cremosinha assim mesmo, tá ok? Mas se você quiser ela mais firme, você pode deixar ela umas três horas na geladeira, que ela vai ficar firme, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo aí, se Deus quiser. Tchau.